Fala galera, vim apresentar pra vocês o nosso kit de pulseira mais vendido aqui na Monante Joias que é esse kit com duas pulseiras de 3mm, modelo grumê e 3x1 elas estão com um valor promocional saindo de R$ 204,80 por R$ 168,40 e você pode parcelar em até 10x sem juros e a garantia é eterna clica no link abaixo e garanta já a sua